Pode chamar a mãe, que a mãe tá on. Você tá louca! O gringo me achou louca. Eu só tô aqui, gente. Eu não tô entendendo nada. Tá voltando demais. Wagner, você cagou Wagner. Cagou Wagner. Eu tô pensando, eu tô pensando. Michael, chill, chill, chill. Ai, Helena, que lindo. Olha que gente, tá muito lindo. Vou ter Marquinhos assim. Quem jogou pra água, eu já falei que, meu Deus, é mais forte. Menina, eu esqueci de passar protetor solar na cara. Insolação no Rio de Janeiro. Tomara que eu não passe mal. É, gente, deu ruim, viu? Nossa, tá muito feio, gente. Calma, vai dar tudo certo. Não, 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 não.